Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de unboxing, beleza? A Nerd ao Cubo mandou mais uma caixa, mano, e eu tô com ela aqui, ó. Beleza? Mandou aqui, mano, e eu adoro os produtos da Nerd ao Cubo. O link pra você assinar a Nerd ao Cubo vai estar na descrição. Nerd ao Cubo, pra quem não sabe, mano, é uma assinatura. Você paga todo mês uma quantidade baixa, entendeu? Eu posso dizer que é baixa. E você ganha uma caixa, mano. Você ganha uma caixa que vem com vários brindes, beleza? Uma camisa, vem outras coisas variadas. Vem livro, revista. E muito top. Eu vou mostrar pra vocês o que veio nessa caixa aqui, beleza? O que veio nessa daqui. E parece ser da hora, mano. Eu nem coloquei a camisa, nem abri pra colocar a camisa. Eu sempre faço unboxing com a camisa que já vem. Mas só que essa eu não abri pra poder ver, beleza? Vou mostrar pra vocês. E com certeza vai ter algo muito bom aqui, porque a Nerd ao Cubo praticamente decorou meu quarto quase todo, beleza? Porque os produtos realmente são muito top. Eu já tirei o plástico já da Nerd ao Cubo, beleza? Vou abrir aqui, mano, junto com vocês, ó. Eita, mano. Eita, mano. Ó. Jornada do Herói. Já que chegou uma revistinha aqui, ó. Já tô com a revistinha aqui. Jornada do Herói. Vamos ver, mano. Vamos ver. É a revistinha que vem sempre, entendeu? Vem com fotos de pessoas que assinam a Nerd ao Cubo, como vocês podem ver aqui, ó. Fotos. Várias paradas da hora, mano. A Nerd ao Cubo dá um suporte filé nesse daí na galera que compra mesmo, entendeu? Na galera que assina mesmo. E aqui vem falando de vários jogos, entendeu? É a revista mesmo. Vem falando de vários jogos. Vem explicando tudo na moral. Então é top demais, mano. Lembrando que o primeiro link da descrição você vai ter um desconto filé, beleza? Você vai assinar a Nerd ao Cubo com desconto filé. Primeiro link da descrição. Não perca a oportunidade. Assine que todo mês você vai receber uma parada da hora, mano. Vamos vir aqui, ó. Recebi também um broche. Não sei de que que é. Deixa eu ver aqui, mano. Não sei. Não sei de que que é, mano. Deixa eu ver. Eu acho que é do Assassin's Creed, mano. Eu acho que é do Assassin's Creed. Não faço ideia. Mas é o que parece, beleza? É um brochezinho, mano. Um brochezinho da hora. Massa, mano. Dá pra colocar na mochila. Minha mochila já tem um monte de parada dessa. E vai ser de novo. Uma camisa, como eu falei. Sempre vem uma camisa. Vamos ver. Deve estar fazendo barulho aí de plástico, né? Vamos ver, mano. Olha aqui, ó. Top também, mano. Top também. É sempre tipo no mesmo estilo, tá ligado? Sempre no mesmo estilo. E tá aqui, mano. A camisa. Era pra eu estar usando ela aqui, mas eu não tô usando, né? Porque dessa vez eu não conheci. Um chaveiro, mano. Um chaveiro da Pokébola. Da hora também, mano. Muito da hora. Chaveirinho da Pokébola. E vem... Nossa Senhora, mano. Veio um livro, velho. Veio um livro do Assassin's Creed, mano. Revelações. E vem... Olha só, mano. É muita qualidade. Vem todo embaladinho, todo bonitinho, mano. Pra coisar tudo certinho, mano. Muito da hora. Eu já tô com vários livros ali, ó. Wolverine, mano. Tô com Zelda. Tô com Thor Ragnarok. Tô com Thanos. Tô com Deadpool. Vários livros que a Nerd ao Cubo já me deu nas caixas, né? E muito top. Olha aqui, ó. Assassin's Creed, mano. Se sua mãe manda você ler e você nunca quer ler, pelo menos dessa vez você vai conseguir ler coisas de jogos. Então vale a pena, entendeu? Você vai treinar a sua leitura. Automaticamente a sua forma de falar vai melhorar, porque quem lê muito fala bem, entendeu? E vai tá lendo, ó. Coisas de jogos, mano. Que é muito top. Você vai ficar por dentro de tudo. Vou colocar aqui na minha coleção. Você vai saber de tudo sobre os jogos. E também veio, mano, uma caneca, mano. Olha só que da hora, velho. Olha que caneca da hora. E eu uso muito caneca, beleza? Eu uso muito caneca, mano. Eu tomo muito café. Porque eu fico aqui trabalhando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então eu tomo muito café. E eu vou usar essa caneca aqui agora, mano. Olha que da hora. Da hora, da hora, da hora, mano. Top. Muito obrigado, Nerd ao Cubo, mais uma vez, por nos fornecer aí, mano. Fornecer pro canal mais uma caixa incrível, beleza? Muito obrigado. A galera que quer também receber essas caixas aí. Primeiro link na descrição, beleza? Entrem lá. E é isso aí, mano. Conto com vocês. Espero que tenham gostado do unboxing. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho